Galera, vou deixar minhas monstras na tela Não, não, galera, galera, galera Mano, mano, não, não, tô chorando, velho, tô chorando Como assim, velho? Assim de início? Mano, mano, eu não sei, mano, a espada não vai ter tempo de dano, velho Mano, eu sou o Silvan Eu sou o Sombra Aqui do Boston de Portal, eu cortei, eu sou o Sombra Mas hoje eu estou aqui caçando a Bull Drone Olha o Javeli Super, super perigoso Tô com uma armadura aqui boa Mineirei pra caramba o offline, velho Muito, tipo, muito mesmo Aqui, ó, tô com mais Tô com o meu Tô com mais paz, 95 de dano, defesa 37 Bagulho tudo negativo ali, mas Tô bem É Ó lá Eu trouxe tudo que eu quero, tô 5 ervas de montanha Nossa, eu tenho 1 erva, 5 ervas Vamos atrás do nosso Bull Drone É um Javais, perigualmente perigoso Então, ele está aqui Apresento o Bull Drone Não esses, é o outro Com cifre mais longos Ele vinha lá Beleza O Bull Drone está ali Nós precisamos destituir ela rápido Não Nós precisamos limpar a área Esqueci de ter que limpar a área Galera, limpar a área Galera, limpar a área Rápido Fizer bom, muito bom Limpar Ah, olha lá, tô falando que é muito melhor limpar logo Você, ó, 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 de novo aquele carinha, velho Limpiar logo Ele matou Olha, olha aquela praga Vamos botar um bagulho aqui Ah, meu gato Vai começar uma latinha agora, velho Ai, cara aí, velho Tomou ainda Toma Toma Uou, ativei Ativei o iPhone especial Tomou dano Tomou muito dano, hein Tomou agora Toma 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 Ai, caraca Ai, meu Ele me viu Ele está começando a sentir Porque ele está começando a inspirar forte Ó Sai, sai, sai Pelo Céu O jogo é muito pesado, velho Começou a vagar muito no telefone Mas dá pra jogar No telefone é o Moto G6 Play, tá Ó, o Moto G6 Play, mano Não sabe Tá lagando Tá lagando Toma Toma Que budou a minha forte, velho Caraca Tá fugindo Beleza Peraí, deixa eu pegar algo aqui Bicho amargo Mais bicho elétrico Mais bicho Mais bicho Acabou Bicho elétrico Só isso que tem, velho Caraca Pô, minha gata Pô, sua guia Peraí, com essa deitar Maral Onde está aqui, o boldrone? Essa merda está aqui de boa Toma Toma Que não, porra Você tem a parafíta, ó Bezala Toma Ai, tô ali, velho Que filho da mãe Toma Pespeiro Maral Não fique Nunca fique Pespeiro Toma Toma Vem aqui Tudo Ai, fugiu Para Foi parar Sim, galera É, mestre, a mina Acabando Ai, caral Ai Toma Toma Cai logo Caramba Toma Toma Não, caraca Porra Brudrone Você não é para para mim não, caramba Você não é para para mim não, brudrone Pespeiro Ui, caraca Rapaz Meu noivo monstro Vem em campo Onde? Caramba Onde é isso? Opo Pera Pera Tira o folivão Opo Onde? Caraca Pera 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 Caraca Caraca Minha nozada Joga bonito Para caramba Mas Você vira a mensagem Que vai ser o N Que vai ser o N Quer dizer Alguma coisa Para acontecer Não, 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 não Para ter Um tempo Para combinar aqui Véi Mano Eu estou com Um tempo Com uma Com uma Coisa Bina Aqui Mano 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 Que foguio Boca-leva Ele está bem Mano Que ajo grande Caraca Tapou Opo Mas que Mel Galera Se é que eu Não Se é que eu estou pensando Galera Se é que eu estou pensando Galera Galera Vou deixar minhas mochas Na tela Não Galera 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 Mano Mano Tô chorando Tô chorando Tô chorando Tô chorando Como assim Assim de inicio Mano 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 A espada Não vai ter Cigo de dano Mano Impossível Pra mim Meu Deus Ah Winnie Envolve Mano Não tem como Pra mim Não Mano Não tem como Pra mim Não Não tem como Não tem como Eu tenho que matar Mano 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 Não tem como Mano Não tem como Não tem como Ele Ele tá aqui Ele tá aqui Minosada Não tem como Minosada 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 Caralho Minosada 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 Ele vai Atachomar Supradi Oh Spike Spike Oh Caralho Peraí Gampis Peraí Caraca Isso aqui O que Mano Gampis Meu cachorro Tá começando a latir Do nada Você maluco Fica mal aí Mas vamos lá Gampis Não tem como Me enfrentar Ele não Gampis Não tem Não Pisa aí Gampis É muito Caralho Gampis Não tem como Minosada Não tem como Não Não tem como Capis Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Minosada Não tem como Não tem como Derrotá-la Né Que essa Exos Que eu tô usando Meteu o pé Daquipe Que isso aqui Eu vou Atregar as coisas Lá Aqui Oxi Eu tenho que Matá-la Agora Pera Como que eu posso Abandonar a missão Oxi Não sou Coupido Eu não vou Matá-lo Ele Não vou Não tem como Conseguir Não tem como Se eu tivesse A minha espada Que eu tenho No Mostrando Mostrando Foronite Matava Mas Não tem como Gampis Não tem como Estão ligados Não tem como Gampis Não tem como Ele se transformou Em subsede Já Você viu isso Impossível Minas Nem que eu fico Impossível Não tem como Não De início Não Desistam Beleza Galera Eu sou Sombra Eu sou Achei esse medo Falou Fui